MÚSICA 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 Quem está comigo nessa mesa? Por muitos anos eu chamei de princesa Por muitos anos foi a minha razão E se ela for pagar por tudo que eu chorei Cada lágrima que eu tive de decepção Seu juiz ela merece uns 500 anos de prisão MÚSICA Quem está aqui comigo nessa mesa? Por muitos anos eu chamei de princesa Por muitos anos foi a minha razão E se ela for pagar por tudo que eu chorei Cada lágrima que eu tive de decepção Seu juiz ela merece uns 500 anos de prisão MÚSICA Esse é o novo sucesso da porta do som Seu juiz